Se inscreva no canal Renecrodilo. Nossa família, o food base, hein? A Lux, coitada, velho. Nossa senhora. Ah, Juvi, o que aconteceu, Juvi? Faz o fast combo aí. Pensa, ó. Ó. Ezinho, ó. E-Q-R. Ó, esse aí é o fast combo, rapaziada, ó. É o fast combo. Aqui não tem nada pra fazer, não. Na real, tá no mata se pá, hein? Matou, matou. Nossa. Mas tropeçou, não é? Hum, riozinho. Nossa. Sim, eu pedi pra esse cara... Deve fazer alguma coisa, time? Não dá, né? Caralho. Eu sou idiota. Veio pra esse cara. Ah... Ah, 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 ah. Meu Deus, mata esse cara. Mata esse cara. Cara, tipo, tem 20 anos. Eu conheço pessoas de 20 anos que são imbecil. O Aiel tem 22. Sabe o que ele perguntou quando a gente foi lá ajudar aquele pessoal lá em Gramax com as cestas-vases do carro? Ele perguntou o que era fiado. Eu tava falando que eu fiquei salvado fiado no colégio. Aí 22 anos é um idiota. Não, não sei mesmo, velho. Isso é caô, na moral. Não é possível. Mano, quando você toma café, o mijo sai com gosto de café. Uh, vou dar esse flashzinho na cara de la Janan. Janan, deco zero zero. Eu estou indo para vocês, minha amiga. Falei que eu tava indo pra cima de você. Eu não falei que eu tava indo pra cima de tu, sua piranha. Tô bonito, hein, mano. Fudeu, família. Falei que eu gostei. Falei que eu gostei. Falei que eu gostei. Família. Meu Deus, morri. Morri. Vendendo. Mano um milhinho de boa, galera. Show de boca. Mano um milhinho aqui. E você não saca aí. Olha aí, ó. Espiguinha. Aba a boca, velho. Aba a boca do saco, filha da puta. Filha da puta, macho. Sei lá, porra. Caralho, como é que isso pegou? Caralho, como é que essa porra pegou, cara? Que isso, mano? Caralho, que insuportável. Que isso? Foi cá. Uma asteria, né, mano? Tem dois segundos, essa porra. Bora, bora, bora. Nossa, sua senhora. Nossa, esse combo ficou bonito, viu, velho? Eu roubo essa merda aí, se foda. Olha aí pra lá, filha. Vou roubar na ult. Três, dois. Vou nem olhar. Não falei, porra. Clipe isso aí. Ele lutou e ficou, deixou o Chloe parado. Que cara bom. Cara bom. Caralho, gente. Vocês viram essa sintonia aqui que eu tô com o Kami? Caralho, gente. Caralho, gente. Caralho. Caralho. Oh, honey, I'm two for ten Oh, honey, I'm out, yeah Oh, yeah, I'm disgusted with myself And I'm disgusted with the way We're told to have a certain face I stood and we'd be first We are in pixels on a screen Oh, we're human, we breathe Every single thing we see curating It's overrated These expectations They give way in Caralho, ele realmente tá aqui O Rikarim tá do upside de novo Olha esse cara Me ajuda Me ajuda Mano Não 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 That's the best They're going to top Mano No Não! Olha, eu posso explicar.